A cantora Soya Ramos começa o ano 2022 em modo surpresa. Boca balinada chegou para revelar a verdade. No dia de São Valentim, esta é a música para todas as mulheres. Sem Valentim, que já viveram este sentimento. De origem cabo-verdiana, Soya Ramos conquista os corações e seguidores, através do poder da sua voz. A artista que acumulava várias nomeações ao longo de 2021, esteve a trabalhar para que 2022 seja mais um ano estrondoso na sua carreira. Boca balinada, um novo single que Soya Ramos escreve, onde revela a verdade, a dor e os mais íntimos segredos. Boca balinada é um hino à força de vontade, à transformação da dor em superação e à conquista do amor próprio. Sem filtros, em boca balinada, Soya Ramos despeda a alma e expõe a verdade. Ainda este ano, Soya Ramos promete momentos surpreendentes. Bocabalinada, Inábu, cabalinada, Inábu, cabalinada, Inábu, cabalinte e péna, Inápolis, em uma pré-away. Porque é minha...